Não pararam ainda na Rússia que os trabalhadores têm muito o que avançar. Não podemos deixar com que venham essas reformas de reciclos direitos dos trabalhadores. Não podemos permitir com que não sejam tirados mais direitos. O direito de grave está ameaçado. O direito de manifestação está ameaçado. Os salários cada vez mais baixos. É preciso que o povo se organize e lute com esse tipo de opção. É por isso que os estudantes da Bahia, de Sergipe, de Jerusalém, de Comunicação, estão aqui para conversar com vocês. Para dialogar, convidamos a todos e todas que querem participar, que podem entrar na marcha. Podem participar. Vamos animar, galera. Cadê a galera da Bahia? Cadê a galera de Sergipe? Cadê a galera de Alagor? Cadê o pessoal do Rio, de Goiás, de Goiânia e dos outros lugares? Essa luta é nossa. Essa luta é do povo. Essa luta é do que gostou e um Brasil novo. Essa luta é nossa. Essa luta é do povo. Essa luta é do povo. Essa luta é do povo. Essa luta é nossa. Essa luta é do povo. É só lutar no que consola o Brasil novo Essa luta é nossa, está gostando pelo amor É só lutar no que consola o Brasil novo Estamos aqui na frente para a música de trabalho infantil Que anda bem ligado no Nordeste Onde muitas crianças são super exploradas E tem que trabalhar e tem que estudar É político que tem que complicação Estamos aqui para anunciar e pedir que as pessoas denunciem Esse tipo de acontecimento Estamos aqui também para lutar pela igualdade da mulher A mulher que vem sendo explorada cada vez mais Por isso, uma dessas maneiras também É a questão da mulher do mundo do trabalho Estamos também aqui para levar o grande 1º de maio Um feriado nacional, mundial Que tem a ideia de celebrar a queda de muitos trabalhadores Existindo também a parceria do estado do movimento Da cidade da nossa região, que é uma identidade A respeito do companheiro e da companheira do MSG Então, aqui para o nosso encontro com a gente Será a turma de igreja do nosso encontro Vai estar aproveitando esse tempo a gente O bairro que quer, o trabalho de uma arena Que vai aqui no nosso carro de jogo Vamos dizer que o irmão O grupo de teatro E a turma de turma urbana Representando aqui por todos os nossos lados Que estarão fazendo uma performance Que estarão fazendo uma arena de um dos de anos E muito bom para os parceiros Aumentar a viagem de uma vez Que estão com a frente Nessa onda do dia 1º também Passar agora a palavra aqui Para o companheiro Eriãs e do movimento Carripeja